Oi, gente! Tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma atividade muito divertida É uma coisa que eu adorava quando era criança E que Lulu já me pede há um tempão Lulu me pediu muitas vezes, gente, pra gravar esse vídeo Então eu comprei os ingredientes e a gente vai dividir com vocês Uma receita super fácil pra fazer slime Vamos começar? Hoje as nossas linhas estão bem coloridas e brilhantes Feitas pela minha artista predileta Lulu E hoje a gente vai fazer slime, gente, com glitter Olha que meleca deliciosa que a gente vai fazer E pra começar a gente vai usar cola transparente A gente usou essa Elmer's Glue Mas você pode usar qualquer cola transparente que você tenha E se não tiver você pode também usar cola branca, tá bom? A gente vai começar despejando tudo dentro do recipiente Depois a gente vai pegar um corante, a gente escolheu o verde E vai pingar três gotinhas Três gotinhas é o suficiente pra ficar com aquela cor bem bonita, gente Vocês vão ver que dá direitinho Depois você pegar um palitinho de picolé E a gente vai começar a mexer a nossa mistura de cola e corante Olha que cor linda que tá ficando Aí você vai mexendo e mexendo e mexendo até ficar bem uniforme E depois a gente decidiu colocar o glitter verde Da cor que a gente tinha escolhido, né? Então a gente adora coisa brilhante Tanto eu quanto o Lulu Então a gente colocou bastante glitter Vocês vão ver como é que ficou bem brilhante, gente Olha que linda Lulu queria colocar mais glitter ainda Então vamos colocar mais brilho nesse slime Depois a gente vai pegar um potinho com água E a gente vai despejando com a colher Bem devagarzinho e vai mexendo Porque se a cola tiver uma consistência assim mais grossinha É bom você deixar ela bem molinha É como se fosse um caldo Vocês vão ver que eu vou mostrar pra vocês como é que fica Mexe, 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 mexe E olha como é que fica a consistência Tá vendo? Fica a consistência bem ralinha Depois a gente vai pegar o borax Que é o borato de sódio Que é um produto pra lavar roupa A gente vai pegar uma colherzinha só de chá E vai misturar num potinho com água Tá? Essa é a nossa mistura super poderosa Vamos adicionar o nosso poder E vamos colocando um pouquinho de cada vez Na nossa misturinha É esse borato de sódio que vai deixar o slime com essa consistência mais grossinha Então quanto mais borato de sódio a gente colocar Mais ele vai ficando naquela consistência mais durinha E a gente vai mexendo Vocês vão ver Olha como a consistência tá mudando Uau! Esse é o nosso primeiro slime Olha que delícia, gente Ah, vocês sabem que eu não aguento Eu já vou metendo a mão Porque eu adoro mexer nessas coisas Então quando começar a... Você vê que tá mais durinho assim Você já pode começar a meter a mão E misturar com a mão, tá? Por enquanto vocês estão vendo Que ainda tá bem grudento assim Na vasilha Ele não vai ficar grudento Não se preocupem Vocês vão colocando o borato de sódio Vão mexendo com a mão Vão mexendo E vocês vão ver Ó, ele já tá pegando a consistência Continua mexendo Continua mexendo Ó como ele já tá ficando bem fofinho Olha a mão de Lulu Olha que delícia, gente Já tá quase pronto o nosso slime E vocês vão reparar Que ele já tá soltando do fundo Tá vendo? Ele solta todo Ele não fica pegajoso É muito legal Então vocês vão colocando o borato de sódio Até ele ficar assim Soltinho, fofinho Ai, que delícia, gente É muito bom Olha só Lembro da minha infância Eu não conseguia parar de brincar com isso Ficava enrolando E esse é o nosso primeiro slime O segundo slime, gente A gente resolveu usar cola já com glitter A gente escolheu a cor azul E a gente vai fazer a mesma coisa Vamos despejar a cola com glitter No nosso pote Só que Luísa queria mais brilhante ainda E a gente resolveu colocar mais glitter Então toma ali glitter Vamos fazer um negócio bem brilhante E Luísa se acabou de botar glitter Eu acho que ela botou meio pote desse de glitter Dentro do slime Ela queria bem brilhante Mais brilhante que o primeiro Agora olha a diferença, gente Que ficou Ficou muito brilhoso Ficou muito bonito E a consistência tá assim, ó Esse vocês vão ver que ele é um pouquinho mais grossinho Então vocês vão precisar colocar um pouco mais de água Vocês tem que reparar a consistência da cola Se a cola for mais durinha Tem que colocar mais água Pra poder amolecer bem essa cola Tem que ficar tipo um caldinho Como eu mostrei naquele primeiro E aí a gente vai pegar o borato de sódio A gente já tava com a misturinha pronta E a gente começou a colocar É a mesma coisa do primeiro Vai mexendo, mexendo Até você ver que ele tá começando a soltar Tá vendo? Ele tá começando a ficar grossinho E ele vai começando a soltar do fundo Continua mexendo Olha que consistência Ai que delícia Essa parte é uma delícia A parte que a gente começa a mexer Já pra começar a meter a mão A gente colocou mais borato de sódio E aí você vai ver que ele já tá começando a soltar Do pote Olha só Ele solta todo o pote Gente, olha que delícia Então está pronto o nosso segundo slime Espero que vocês tenham gostado Tentem fazer aí na casa de vocês E me contem o resultado Tá bom? Agora eu escondi uma surpresa aqui pra vocês Você quer ver o que é? Eu acho que é uma moana Você acha que é uma moana? Vamos ver, vamos ver Ai que delícia Essa aí é uma moana Será que você acertou? Será sim Acertei É uma moana ou não é? É uma moana Ela tá assistindo em uma moana E olha o que eu achei aqui dentro A moana bebê E aqui agora tem outra coisa Adivinha o que é sem ver? Adivinha? Olha, ele não cai É igual uma gelatina Ele não cai Não cai Adivinha o que é? Chuta Fala uma coisa Olá Ah, não é? Errou É surpresa Vai, abre Eu vou guardar agora a azul no pote Mamãe, eu não sei o nome dela Mas... Você tem que abrir pra você ver Eu vi, mamãe Mas eu não sei o nome dela, então... Então fala o que você sabe Não sei o nome Mostra pra todo mundo o que você achou Quebre, quebre Eu acho que é a Bears Mas eu não esqueci o nome dela O nome dessa Mas os sim, os carinhosos É em inglês É em inglês E os sim, os carinhosos em português Mostra pra todo mundo os sim, o que você achou Yeah Surpresa Ai, gente, que delícia Ai, gente, que delícia Dá pra gostar Eu sei, é Olaf É Olaf Ah, não sei Não sei Eu comprei esses potinhos de Mason Jar pra colocar Olha como ficou legal Tcharam Tcharam Olha o Wiggly Biggly Boobly 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 É assim, né? É, afinal Eu adorava fazer assim, ó Assim Deixa ela cair sozinha assim Peraí, deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Eu adorava fazer isso Peraí, deixa eu te mostrar Cadê a comidinha que você ia fazer? Tá, tá Deixa eu fazer no bote Um bolinho de nuvem Quer comer um bolinho de nuvem? Ah, não vou Fazendo um bolinho de nuvem pra você Uau, olha que delícia Prova Ah, só não pode pôr na boca É de mentirinho Olha todo mundo nessa comida que eu fiz Também essa verdinha Oi gente, agora vai acabar o vídeo De um thumb zap pra esse vídeo Thumb zap pra esse vídeo Quem gostar, né? É, quem não gostar assim mesmo Tenta fazer thumb zap Quem não gostar assim mesmo Tenta fazer thumb zap aí Espero que vocês tenham gostado Desses vídeos de hoje Dessa atividade tão divertida Que a gente resolveu fazer Olha a minha vida A gente se divertiu mais que tudo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Quem gostou Não esquece de avaliar o vídeo De se inscrever também no canal Que vai ter atividade Toda semana Vamos tentar fazer toda semana Uma atividade diferente Divertida Tá bom? Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima